Música E aqui na Rua das Ars tem várias atividades, a gente está aqui no Cantinho Compartilhando Sentidos do Pet Letras. Eu estou aqui com a... Caroline. Caroline, o que é exatamente esse cantinho aqui? Bom, o cantinho do Compartilhando Sentidos, nós estamos formando um dicionário gigante, onde as pessoas podem vir aqui e desconstruir o sentido das palavras. Então elas escolhem alguns verbetes e colocam o significado que aquilo tem para elas. E depois daqui a gente vai transcrever isso para tentar formar um livro explicando como foi o Descubra. E daí nesse livro vai constar o que o pessoal colocou aqui. Que bacana! Como é que é o processo de criação aqui? É bem simples, né? Tudo precisa de uma cartolina, de um papel e uma caneta. Isso, a gente coloca a letra e daí o pessoal, a gente fez um alfabeto, um dicionário. Então o pessoal vai lá, escolhe o seu verbete e escreve. E daí quando vai enchendo, a gente vai colocando outros novos já. O que isso estimula para o estudante que vem visitar aqui o Descubra? Bom, é que o que a gente... Assim, a nossa ideia de dicionário é que o pessoal, principalmente as crianças, elas não concordam com tudo aquilo que diz no dicionário, né? Então é uma possibilidade de abrir, né? Para as pessoas poderem pensar no que isso realmente significa. Então o pessoal está colocando ideias bem diferentes aqui, né? Que desconstrói aquilo que a gente pensa que poderia ser. Quais são as ideias mais interessantes que o pessoal tem colocado? Bah, olha, tem uma ali que são muito legais. Pobres, aqueles que só têm dinheiro. Peixes são amigos, não comida. Tem vários, bem interessantes. A gente vai chegar ali um pouquinho pertinho deles, então. Obrigado, viu? Vamos descobrir mais esse cantinho aqui. A Ana Luíza veio de onde? Eu sou daqui mesmo, Santa Maria. Santa Maria. E está no ensino médio ainda? Sim, faço o ensino médio aqui no Politécnico. E o curso de graduação, o que você pensa em fazer? Eu ainda estou em algumas dúvidas, porque eu estou no primeiro ano recém, tem tempo para pensar. Só que eu ainda estou cogitando o direito ou medicina veterinária. Por que escolheu esse cantinho aqui? O que você já escreveu aí? Ah, eu escrevi por tudo. Escrevi todas as letras. Aqui eu achei um espaço muito legal de a gente compartilhar os sentimentos. A gente encontra várias coisas legais, escritas. Que legal. Valeu. É isso aí. O cantinho aqui do Peste Letras segue até sábado para todo mundo que quiser conhecer e compartilhar ideias. Vale a pena.